Quantas vezes na última década eu vi a morte levar alguém que eu amei Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai Meu nome é Gabriel Fernando, eu tô no canal do Paulo Louco Paulinho Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher Vai ser um cinema Boa Go Go Não Vou morrer Esse cão enjolado aqui Não, Gema não Deixa o teu gemar primeiro que eu não consigo Ah, dá pra ficar, dá pra ficar Ué, como assim? Morri Juliette e Romeo Esse baguim É que o Paulinho um louco uma vez falou Você quando é algemado você não morre Mesmo que esteja sefacado ou dado tiro Michael Jackson É que eu me deixo Um Um Hum Desculpa, eu sou um desculpa Eu não estou me deixando amanhã Esse é um cinema, cara, é um cinema, aproveita e come, são acho que uma ou duas horas depois, um louco. Essa voz não parece do Boca 19, é o que eu mais quero nessa cidade, nessa noite, boda, boda junino. É o Tiringa, Boca 19, mostra pra ele como é que se corta a pele do porco, mostra pra ele Tiringa, mostra assim, é isso aí, uma marretada, vai, vai Tiringa, vai, vai, tá arregaçado, tá arregaçado, vai, é isso aí, mais um, mais um. Quer encarar, quer encarar, quer encarar, quer encarar, pega, 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 ela é inocente. Calma, calma, calma. Toda a gente tá numa briga, mete. Toma, toma. Falou, falou, brincadeira, era brincadeira, era brincadeira. Calma, calma, tá suado. Toma. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, sujou a parada, é. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Metem o louco, agora querem fugir. Tiringa, Tiringa, Boca 09. E o Paulo e o Louco. Essa aqui que tá conduzendo, é o Tiringa. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Não. Ninguém faqueou ninguém. Pode. Felipe 17, tela. Não. É um negócio importante. Espera aí, polícia. Espera aí, polícia. Você vai explicar que já fica os três aqui de uma vez, que a gente explica. Tá me escutando, seu poder? Três, mano a mano. É, é, tá, tá, tá. Tá me ouvindo? Calma, vai ser explicado, calma. Ô, polícia, eu posso explicar o que aconteceu? Pode, explica. Polícia, primeiramente. Sabe o que aconteceu? Tá, tá me ouvindo? Ó, se eu falar, nós tava se arrumando. Almoça, cara. Você tá da... Certo. Agentes, agentes, agentes. São agentes. É, eles é que começaram, verdade. Tá me ouvindo agora? Completando com o meu primo disso. Nós três somos primogênitos. Nós somos primogênitos. Nós somos primogênitos. É, ô, ô, ô. Boca 109 tá fugindo. E eles se implicaram com a gente, sabe? Boca 109 fugiu. Ah, tá ele. Caraca, Paulo. Sua vó fica ruim. O que é isso, cara? Não vai ser... Eu já andando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei. Tão fugindo. O que é isso? Que corte foi esse, pô? Não sei. É a edição. O que foi é isso? O que corte foi esse do nada, véi? Tá ouvindo a erra, rapaz. Tô ouvindo agora, Paulo. O que é isso, cara? Você é maluco. Leva pra grota, leva pra grota. Pra grota. Vira a esquerda aí na próxima, ó. . Acelera aí, cara. Eu vou te falando. Acelera, acelera, cara. Fica parado aí não. Eu só não tô conseguindo ouvir, sua voz tá... Acelera! Sua voz tá muito ruim Eu acho que eu caí, velho, tá muito bugado Hum, TTR caiu pra louco, voltou em minutos depois É legal, hein, Lorim? É legal, rapaz Aí tu mimita, né, mano? Eu uso o verde, tu fala que é os verdes Aí o bolo preto... Aí tu é cópia? Aí tu é cópia? Ai, filha da pula Ai, toma no cu Cara, só te falar o seguinte Fica longe do meu namorado, Red Berama Cara, eu só falei pra você ficar longe do meu namorado, acabou Fica longe Fica longe Fica longe do meu namorado, acabou Mas todos os Nizetear são loucos assim Facadona, facadona, facadona Facadona Fica longe do meu namorado, cara Hoje vocês, de um jeito, tem uma garagem um pouco pra gente Você se arruma pra lá Mas se embora Ai, Tiringa Não 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 Tem que meter a lei Fica longe do meu namorado, facadona, facadona Facadona, facadona Facadona Olha o pacote Olha aí, recebeu, olha aí Ah, pai, obrigado Vou juntar pro meu chijão Coloca a facadona no cara Coloca Não, nele não Que isso Não é necessário, cara Olha aí, seu polícia Seu polícia Dando tiro ali, seu polícia Olha lá, seu polícia De cabelo azul lá, seu polícia Seu polícia Acabou de atirar ali, seu polícia Shot amarelo lá, seu polícia Olha lá Olha lá, do carro O cara É guerra É inimigo Virou inimigo Olha o boca de 39 Ué, entrou mais um cara aqui Não, nem o coringa Então É, o trio Devolve, devolve Devolve No privado Oh, tá desconfiado Aqui não tem 39 não, cara Confia Verdade Caraca Roubo Pessoal, vamos fazer o seguinte Então que eu vou precisar fazer uma compra de arma com ele Que eu tô sem arma, gente Eu não tenho arma mais Você tem uma pra me vender agora, é, coringa? Agora, depende do que você quer Do preço também Caraca Vamos ali Vamos ali Nós já espera o seu aqui Pessoal, fica com o meu carro Fica com o meu carro Vai dando rolê aí Já já eu encontro assim Então, eu tava precisando, cara De, deixa eu ver Você consegue me mandar de novo Que é isso, cara? Pera aí, cara Que é isso? Pera aí, cara Que que é isso? Calma, calma Que que é isso? Pera aí, cara Pra que é isso? Tá louco, cara? Tá louco, cara? Pera aí Calma, cara Pera aí, cara Cara, você tá muito estranho, maluco Para com isso Não, não, relaxa Eu quero um 412 Para com isso, cara Que você tá com a gemarco, cara Para com isso, cara Calma Calma Eu vou te perguntar Eu não quero te matar Tá me teu louco Ok Então Não Não Tô limpo Ela quem faz Mundo Esse é o problema Você tá em cima da minha mulher Também é falta de respeito Quando que eu tô em cima dela? Eu quero provas Ela me falou Presta bem atenção Ela me falou Que Um certo dia Você O dia da joalheria O que eu falei Na joalheria Foi o seguinte Ok Conversa bem Conversa bem É um equívoco E mete aí Eu vou te falar a verdade Eu te acho Uma mulher muito linda Obrigada Muito gente boa O que você acha De mim Assim Do Paulo Você parece Uma ótima pessoa Hum Hum Você ficaria comigo Paula Eu tô no relacionamento Então eu não Eu não ficaria com você Ah Então você afetou Eu já sabia direto Porque assim Pensa comigo Bom Mentira não Eu falo um negócio Desse sério E ela fala que não Ela me mata Entendeu Você me mata Porque talaricagem A gente não aceita no mundo Em nenhum lugar do mundo Talarico não Talarico Talarico Você for ver Cara Eu já falei pra ela Eu falei O pessoal tá falando Que você tá dando Em cima de mim Isso não é verdade Porque eu não Interpretei de forma alguma Que você tá dando Em cima de mim Eu acho que você Só tá sendo É Você me mata E aí o cara falou Não Os cara falou Antes né Mais cedo Falou Não Ela tá dando Em cima Ela tá dando Em cima de você Paulo E eu fiz o teste Quando ela não Passou no teste Como Não como Tá dando Em cima de mim Aí eu falei Isso daí Porque se você Topar Você ficar comigo Você me desculpa Mas eu ia Mas eu ia Te matar Do lado Do Coringa Que isso não é Coisa que se faça Eu não sou Talarico não Não Eu tentei Jogar verde Pra saber Se a Alequina Ia cair na minha E se fosse Vice-versa Da mesma forma Se Coringa Tivesse traindo A Alequina Eu ia falar Um pro outro Porque eu gosto Mestre o louco Vocês dois São uma relação Em conjunto Se tem um vacilando Com o outro Merece saber É mais ou menos Aquela comparação De pai e mãe Eu amo meu pai E amo minha mãe Mas se um ou outro Tiver fazendo Scorniano O outro Eu vou ser obrigado A falar Eu vou ser obrigado Eu vou matar Mas eu vou ser obrigado A falar Entendeu Esse foi o ponto Que eu quis chegar Da solitude Isso que eu quis chegar Caraca Convincente Qual Ou Vai buscar uma arma Vou matar você Vou te falar Vou te falar a verdade Paulo Que eu não faço ideia Eu nem sabia Que ele está indo Fazer isso agora Vai dar merda No final É que der conversa Porque teve um fator Assim bem interessante Que aconteceu Essa semana Paulo Não precisa chorar Paulo Precisa assim Se acalma Paulo Se acalma Eu só queria A amizade Do casal É claro A gente vai esclarecer Se tiver Depois disso daqui Se eu sair vivo Vocês nunca mais vão me ver Por que Paulo? Você vai entender O porquê Que a gente está fazendo isso Teve algo assim Que aconteceu Que eu acho Que você Na nossa posição Teria feito a mesma coisa O que é que é? Eu vou fazer uma pergunta E aí depois eu vou te explicar Quando o podizinho voltar Você conhece alguém Chamado Perereco? Perereco? Ah maravilha Vindo desse cara Qualquer coisa que ele falar Eu já não acredito Tá? Você está acreditando em Perereco? Eu vou te falar a verdade Não sei por que Eu dou um vacilo desse Sendo que vocês São os meus maiores Fornecedores de arma Meus brother Meus maiores compradores Sem a minha 12 A minha catalogada 12 Meu dinheiro É um corpo humano Que coloca o corpo Sobre uma nova ordem de vida Ele vai para o mundo Arma Após ele ser alvejado Pela minha 12 O pingola Eu não sei se você falar Isso que é Mas enfim Não, eu prefiro acreditar Realmente Que isso tenha sido Tudo mal entendido Sabe? Não sei Porque é você Paulo Infelizmente É um tanto quanto Imprevisível É conhecido Por ser um pouco Na cidade Muito Mas eu já dei Algum vacilo Que vocês dois Não É não Vocês dois me fornece Será que trouxeram Uma facadona Eu tô utilizando Aquele dinheiro Até hoje Entendeu? A gente tem Uma relação Em conjunto Não tem por que Fazer um negócio Eu trai você Não vou ser X9 Cara Exatamente Exatamente E E Respeito Por respeito A liberdade Que você tem É porque É dada por mim Coringa Exatamente Dizendo isso que O Coringa Tá falando Você pode Carregar a coroa Mas eu sou o rei Qual Coringa Tem um problema gigante Qual Alguém veio falar com ela Dizendo que você Tá afim dela Exatamente Quem falou Isso foi o que me fez Vim até você Entendeu? E o pior E o pior de tudo Ô Paulo É que ele disse pra mim Que você falou Que eu também Estava dando mole Para de olhar Para de olhar Para de olhar Para de olhar É claro É claro Acabei de me esperar Eu vou confiar Na sua palavra Só que aí Eu vou te pedir Sim Pode pedir Eu quero que você Me ajude a pegar o perereco Por quê? Você vai pegar o perereco Agora Exatamente Claro Agora Será que ele tá aí? Não Se fudeu comigo Mexeu com o cara errado Muito E decepcionado E ofendido Por isso que eu vou parar De ter contato Com esses imbecis Não Mas esse daí Eu vou querer E ter os amigos De mais um tempo Só pra me pegar ele E tem amigos De verdade Vai morrer Vai morrer A gente tem até Desculpas Assim Pelo modo A lágrima escorre Sobre a minha Marca no rosto A perda de uma notícia Tão repercutante Deus Imagina se essa notícia Se espalha pela cidade Paulo Imagina Eu vou ficar com fome De talarico Para mim não tem coisa pior Amém Porque o talarico Morre cedo Na regra do Paulo O Paulo mata talarico E mata mentiroso Como se não houvesse amanhã É que se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Se é um pedido de perdão Tá muito errado Essa canção Foi dedicada Pra mim Pela minha ex-namorada Tomou 35 tiros Pelo tio No ciririco E eu perdoei ele Mas agora Toda a família Ciririco Vai ser alvejada Pelo Inimigo Eu não tô falando Nenhuma Groselha Mãe Olha o Tiringa Continuamos No próximo vídeo É claro Vem logo na sequência E aí parceiro Fala mano Fala Flávio Bora pro clube da pesca Vocês curtem uma pesca? Não Eu curto uma pistola Meu galã Ixi Você gosta? Eu curto de sacar pistola Pega em tal Ninguém quer não Não Vai arregaçar Vai arregaçar Eu tô suave agora Caraca Vai Vai tomar no cu E aí Que isso? Muito Photoshop Piada Vai sentindo Ai meu Deus Você não gostaria Eu sou pau pra toda obra Eu sou pescador Nasco Pescador de lambari Pega armazão Uns infeliz Não entendi Toma Já tá aí a treta Mas Tem certeza? É Não puxa a faca Comer o menino Não Você não puxa a faca Com o meu brother Não Ih Brother Não Namorado Ele quer ser namorado Brother Não Sai do carro Sai do carro Sai do carro É a polícia Uh Na cabeça Nossa Nossa senhora Colou a polícia aqui Gente Que isso? Tragou a brincadeira Uh Mais um Mais um Mais um Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que isso gente? Eles deram acerto rápido Numa cena de romance Para Tiroteio com a polícia Não Não tem Bora 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 Vem Tô maluco Rapaz Vamos Bora Vamos Para Ave Maria Cadê em cima Da minha mulher Você tá doida Mulher Olha aí a confusão Que foi causada Esse é um efeito Boa boleta Isso daí Bateu num sítio E surgiu no outro Pelo destino Gostosa É homem Quer causar? É O que é isso? O que é isso? Vai matar eu aí Tá louca? Agora eu tô falando pra pensar o seguinte Imagina se o pessoal não tá fazendo nada Imagina o que? Vamos pegar o carro desse Vamos pegar o carro desse Imagina se o pessoal não tava marcando nós Não A mulher é de boca A mulher é de boca A mulher é de boca O que é? É homem Rapaz Polícia, polícia Não, não é Morreu Na cabeça Ah, me mataram, rapaz Vai, mulher Ganha, mulher Ganha, mulher Pelo amor de Deus O que é que tá acontecendo, gente? Traz o meu rão de troféio, rapaz Ó, ué, tá na trocação Matou, matou, matou Ah, mataram ela Não, não mataram ela não Eu tô vendo só um burro ali, povo Caraca, meu de brava Acabou a bala dela, eu acho Acabou a bala, acabou a bala Isso, acabou Ajuda, 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 ajuda Ai, ai, ela vai morrer Ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer Ela vai morrer Matou a polícia, matou a polícia Isso, gente O que que tá acontecendo aí? Consegui sair vivo ainda, né, povo? Vou sair vivo Por enquanto Nossa senhora Que situação, gente Eu tô falando Que esse jogo é maluco De uma pescaria, né? De um chapéuzinho de pescador Pra tiroteio Só deu morrer, cara O cara rasgou a peixeira Rasgou a arma, na verdade Pra cima de... Rascou a peixeira Aí eu puxei a arma, na verdade Olha a anarquia Tá de quatro O que que aconteceu lá, mulher? Pelo amor de Deus Ela tá de quatro, é? Não tem um lugar adequado, não Me carrega isso Mora aí Você tem que me tratar Como eu mereço Vamos lá, vamos lá Pera aí, pera aí Você nasceu, pera aí Vem cá, vem cá Sai daí, ô vagabundo Sai Desgrava ainda Eu racho as balas com você aí Você ficou sem, né? Você ficou sem, né? Eu racho você, tá? Não, tá de boa Vou pegar trinta só, então Eu já tenho umas setenta aqui também Caraca, ela já tá armada Caraca, louca Tô querendo te ajudar Você vai, eu achei que você não tem nada Nossa, mas você viu que situação que foi aquela? Como que é teu nome? Pode me chamar de pescador ingênuo Não é Paulo, não Olha o estilo do garoto, ó Toma aquele clodo Tá no shape, paão Trinta bala aqui mesmo, gente Eu vou falar pra vocês, viu? Que eu tô ficando bala na bala, povo Eu tô descendo as balas aqui Principalmente nessa cidade Não sei se ela tem alguma física Que me facilita Mas as balas que eu ando dando Aqui é umas balas que eu diria boas Tóquio A mulher foi lá no hospital pegar tratamento Lá que ela não pegou pra ela Mas as polícia morreu tudo Matando foi tudo, você viu só? Mataram geral Mutilado Dá uma boleira pra nós Tá esclarecendo uma carona para os meus glúteos Uma carona? Isso Uhum Pronto, ok Pra praça? Pra praça? Então não vai dar agora Não? Não Eu vou ter que ir ali pro hospital Ah, cara, custa nada, cara Por favor, amigão Gente, beleza, cara Eu vou ter que ir ali, mano Toma que você morra nesse hospital, eu Vagavundo Aqui tem um problema, gente Que olha o lugar da cidade Que eu consigo acessar a pistola, velho Porque o hospital tem um tipo de bloqueio, sabe? Eu vou meter uma bala nele daqui Ele vai ver o que eu vou arrumar com ele Caraca Tem que ser aqui, gente A hora que aparecer Hum Vou meter Tá da frente, eu Ué? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Ah, polícia, cara Qualquer um que aparecer Eu vou meter bala, velho Seja com um carro Esconda-me, esconda-me Ai 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 Morri Parou, vamos te dar arma, tu dar arma Morreu Ué Ué Peraí, né O cara tava me atropelando ali, cara O cara tava me atropelando ali, ó O cara tava me atropelando ali, ó Meu Deus do céu Lá vem, pô Rouba, rouba Cara, o cara tava tentando me atropelar Eu tentei matar ele Vai ser banido Por favor Por favor Deixa nós O tubarão, tá aí, pai? Nossa, que raiva, velho Esse cara que me ignora Nossa, cê Ô meu rei, qual é que é a tua, pai? Ah, qual é que é a tua? Que eu tô tentando te falar um tempão A hora que não tinha ninguém pra poder banir direito Você quer ouvir o meu lado? Deixa eu ignorar a gente agora, cara Mas tu tá de hack aí, maluco Tu tá maluco? Que hack, cara? Tá trocando a tira ali, ó Peguei umas armas ali Solta logo, cara É, gente, ele vai me soltar eu não, velho Ele tá me prendendo aqui, ó Ele tá me segurando Me solta aí, cara Pode ser chato Meu Deus do céu Pode ser banido Cara, eu achei que eu tô usando trapaça dentro do jogo Eu não tô fazendo nada Aposto que alguma polícia, pô Que tomou um daquele tiro lá E aí não aceitou que tomou o tiro E denunciou Certeza Fala, ah, tá usando hack Tá trapaceando Cara me voando, né Alguma sonha Totalmente imersivo, né Pra ser banido O bunda de geleia Duas e meia da manhã Só o C na cidade Encher no saco E você quer banir o Na televisão Filme Eu vai dormir Me deixa Eu me divertir Vai, me solta daqui Ô tubarão 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 Consegue me ouvir? Tubarão Ai meu Deus do céu Hum Hum Ô turma Eu esperei uns 5 minutos aí pra voltar Que as vezes o cara cai fora, né velho Não fui banido não Acho que não tem ninguém Que tem um cargo alto na cidade Que possa me expulsar pra sempre da cidade Então vamos deitar que esse cara aí já me marcou, velho Vai vagabundo, vai vagabundo, vai vagabundo Vai lá pô Vou pular, vou pular E... Morri Fechei Fecha o jogo exatamente naquela hora ali ó Que foi voar lá embaixo agora Espera uns 5 minutos aí Que é só o tempo de distrair esse cara E a vó tá ativa, caboclo Aqui não é um puro quebra de regra Não tem RP nenhum Aí gente Vortei, mas vortei estrebochado aqui ó Tá contando com o horário da madrugada? E agora pra eu sair daqui o bom da madrugada É que não tem muita gente online, ó Até que a cidade daqui tem uma visão bonita, hein gente? Linda Se eu passar de cá pra lá Será que tem alguma vantagem? Acho que não tem não, viu? Vamos fazer o seguinte gente Vamos agora pro resgate do Paulo Vou chamar a polícia Imploro por emergência Estou preso no prédio da cidade Socorro Pronto Vamo mandar pra emergência Vamo mandar pra polícia civil Vamo mandar pras mecânicas também Pra todo mundo Vamo puxar o Instagram aqui da cidade Feliz Socorro As coisas que nós arrumamos é boa Hora dessa Ah! É A foto com a boquinha Que a boquinha tá aberta Bota aqui Preciso de ajuda Polícia já tá a ver Eu acho que tá a ver Pode chamar da rejeitado Que que é? Olá Ah! Pra chamar a atenção Ah! Pra chamar a atenção Biografia Por favor pago bem Aí ó Torcer pra algum cidadão da cidade Me pegar aqui Por favor Alguém me salva daqui Eu imploro eternamente Tô preso dos ares Eu pago Bem Vai atacar Pra quem vir aqui De helicóptero Mas não vai apagar não A galera que tá lá Jogando o jogo A hora dessa né Aí tá descendo aqui Da cidade Procurando Tem um helicóptero vindo hein Ui Aparece gente Tá passando muito helicóptero Aqui ó Aqui ó Socorro Ai Ai Vou falar Não deu certo Não deu Eu morri Eu não vou morrer não Fechei de novo Vamos voltar Ó gente Tô aqui Vortei Mas olha Eu não queria ficar fechando o jogo toda hora né Veio Olha a polícia Me salva aqui Seu polícia Aqui ó Aqui seu polícia Aqui ó Ó Nossa que desespero Será que não tem sentido pra pousar? Não Tem uma saída aqui ó Não É tenso né gente Quando a gente precisa deles Eles não aparecem Mas na hora que Opa Opa ó Dei sair Hum Quase que eu morri Foi pouco Foi pouco Acho que eu consegui me sair daqui Aê gente Conseguindo sair daqui né Seria mais Mas ainda é sério pra estranhar Ainda é muito sério Ainda é muito sério Toma Toma Seu filho da mãe Toma Toma Ó Ó Pra que cara Pra que Vou meter a bala Vem 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 Cusão Uh 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 E morreu Ué Mas o cara Tá demonto O cara resolveu correr Agora já já aparece polícia Ele se correu pra vocês verem Ih ó Ih Ui Tranquilidade morador E aí cara Qual é a tua Por que que subiu na moto Tá com a arma aí pai Me senti até mais seguro Oi Quentinho produto Vai atropelar hein gente Uhum Não Vai não Vai sim Ai vagabundo Quer meter o louco Oi tá armado rapaz Quer meter o louco pra cima de nós Aê O problema é que eu tô com muita pouca vida gente Tô com muita pouca vida meu Deus do céu Ai Chupa daqui Nossa mas tá complicado gente Essa cidade aqui tá russa pro meu lado hein Vamos sair daqui pô Ixi o cara já tá aqui rapaz Ué 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 Hum De perto eu sou ruim demais Uou Morri E olha aí ó gente Saindo muito pleno do hospital E muito ferido também Se nada tivesse acontecido Tá tudo perfeito nos trinques Só tem uma rasgada de bala ali debaixo do tubaco Mas tá tudo bom Ó a mulher que curtiu a publicação aqui gente Ah Eu gostei A foto do resgat Ué Vai 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 Se tivesse tentado me resgatar Resgatar o Paulo Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que situação é essa Pessoal o cara do helicóptero Capotou igual um carro Vocês Só que o helicóptero Capota nos ares né E agora Como é que vai fazer Olha lá a situação do garoto lá Sei lá Morreu Tem Né O carro já tá bom Pois segue amiguinho E aí eu pego ele pra mim É o que? Eu consigo consertar esse helicóptero Que tá ali Cadê? E pegar ele pra mim Cadê ele ó Aquele Eles nem tá bem Eu tenho um kit aqui A gente dá pra consertar o helicóptero? A gente faz um milagre Tô tentando Vai Vai Tenta fazer perguntas Da gentileza mesmo Vou mostrar que a revolta dos humildes A reviravolta dos fracos Que tinham veio Revolta dos humildes Eu acabei desse Eu tive um helicóptero desse Eu vou pensar que ninguém quis me salvar No alto do prédio aqui uns minutos atrás E agora eu tenho um helicóptero próprio Você vê como causar Vou causar Às vezes demora alguns anos Às vezes demora alguns anos Mas Não consigo arrumar Eu te empreço um carro Se você quiser Não Arrumar um helicóptero? Não posso Ele tá explodido Como é que eu vou arrumar um helicóptero explodido? Caraca Você faz um helicóptero Ou você tá sendo imersiva? Doutora Vamos fazer o seguinte Ah Passa o kit pra cá Que eu vou te mostrar como um engenheiro trabalha Hum 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 Eu só até não tenho kit Olha cá Eu não tenho Eu não tenho, moça Uau Só sabe falar enjoado, né? Dá um kit Não tem Vamos lá, vem cá Vamos lá Vamos lá Marca esse helicóptero É que esse helicóptero é meu Ele tem dono agora E eu E eu Eu quero esse Eu quero alguém Pega alguém no colo Oh, baby Vem cá Não Eu pego Deixa eu pegar ela no colo, hein Uh 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 A bunda tá pra fora Ô Lubima Você malha muito? Não, é grande agora que é definido, não é não, tá parecendo mais uma bunda gelacidosa É grande, mas definida não É óbvio que é natural Sim Sim Isso aqui é a polícia Ah, vem deixar o policial aí Esse carro vai Ué, o que foi? Esse carro Tá bom, gente Suave Vou soltar amanhã Por quê? Ô, não tem um Júlio no porta-malas? Ué? Não, não tem ninguém no porta-malas, amigo Que isso Ué, povo louco Ué, 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 ué Ué, rapaz Se essa mulher tava zoando, ela ia me sacanear Ela tava zoando, pô Não Ué, cara, mas vocês me trazem na delegacia, mirar a mimi Eu não fui criado, nossa, eu fui criado por leões É, quando alguém mostra os dentes, você também ataca Esse tipo de brincadeira, esse tipo de zoeira, não, rapaz Cês tem que medir os esforços, pra quê que cês tão brincando Né, qualquer um que entra no seu círculo afetivo Esse cara tava no porta-malas? Eu tava, menino Me mata, privado Mano, não quero te matar, quer dizer, pessoal, para de teatrinha Me dá um kick pra eu pegar meu helicóptero Ah, tá Onde tava Amar de Deus Eu matei um amigo de vocês, eles não deram a mínima Que que é isso? Que que tá acontecendo nessa cidade? Oh, não sei, não é amigo de mim Vamos lá no helicóptero, ela tá chamando Mandar a loja Vamo lá Vamo lá que cê quer ir Cara, agora é meu Que que tá acontecendo, pô Não sei Eu matei uma pessoa, a galera levou na boa Gente, cês são meio estranhos, pessoal Será que a madrugada afeta a mente dos outros Eu tô feito assim, naturalmente Ué? Desceu, desceu Ô, desce Vou fazer o quê, né? O cara simplesmente tá da loja Maluco, cê Ai, família Aqui eu não queria Ai� supposed E aí, gente Dá pra arrumar ou não dá? Hum... Cê tá com... O kit? Mas cê não ia comprar o kit pra mim Ugra Praga, eu tenho sumida Eu tô no carro do nada Agora cê não tem o kit Vamo lá que o eu vou comprar Eu fui Entendeu? Uiu? Ah, cê caiu Ui? Ok Morreu Mostrou a arma, sim Não Enxertar é o que? Ó o fleta Nós não somos animais Vamos doutora Um bima Não sei Será que vai dar certo? Deu? Ó, ó, ó Já consertou um pouco Não, muito Mas ainda está defeituoso, olha aí Está sem água Vamos tentar passar outro, gente Ai, ai, cada uma Viu? Que isso? É na ponte, gente É na ponte Nossa senhora O tiro está escaldando aqui em cima de nós Eu consertando o helicóptero Não dá nem para sair Você acha que não vai dar não, viu? Aí, ó, arrumou Arrumou? Ele está todo Ele está meio caído Eu acho que ele está dormindo Espera aí, vou gerando Vamos virar ele, espera aí Tá, a gente já vai É Se quiser sair do carro É uma moça da boicina Eu vou desviar o copo, viu? Ai, espera, então deixa eu descer Espera aí, agora você está aí Agora você aguenta Ih, dá para largar de trem em pé, não Oh, oh, oh Falta um pouco Oh, oh Ih, pô Vamos, gente Peguei em barra Agora o trem vai Não É, eu acho que é o que eu desisto Pessoal, faz o seguinte Então, me informe O vosso carro Com o meu roubo Não Agora que eu vi a Agatha Que nós veio buscar no hospital É a mulher que eu matei Aquela hora Mas esse bonde aqui é legal Gostei dessa turminha aqui Oh, Agatha Vou te mandar, vou te mandar Vou te mandar Você não consegue Primeiramente Eu quero Desculpa Você não consegue me ajudar A realizar o meu sonho De ter um Helicóptero Nessa cidade Para mostrar Que o mundo está à volta Eu precisei sair do hospital Pulando no ar E quitando Toda hora Eu queria Você queria agora Ter um helicóptero E parar num prédio Queria ir para o lado Do prédio Entendeu? No mais alto E Que isso Todos estão da polícia Sério Sério O Paulo pode dar uma de louco Já está fechado Muito É caraca Agora Acredita nisso O engraçado é que eu me dediquei Para conseguir fazer Essa analogia Eu estou igual Os coach De motivação De podcast Nada com nada Mas parece que faz sentido Os coach De motivação De podcast Quem são esses caras? Aê pessoal Estou falando Pessoal É melhor Claro Você quer uma manobra radical Ou quer mais tranquilo? Radical Você quer raspar Um porro na hélice? Eu quero raspar útero No chão Eita Nossa senhora Quase Quase Nossa Vem E olha as pupus ali Vambora pessoal Sei o que eu estou fazendo Tá? Não Todo mundo tranquilo Eu sei o que eu estou fazendo Não Pode postar Um monte de miranda A paisagem É que eu não estou de palhaçada Não Você é esse O outro militar Só está estragando O helicóptero aqui Gente Acho que o helicóptero Acabou estragando Mas está tranquilo Viu pessoal Não Vamos morrer Aí ó Aí ó Aí ó Falei Nem vi Nem vi o que aconteceu Aí ó Aí ó Tá todo mundo bem? Não Ué? Eu acho que o cara morreu Ficou só nas dois A moça Tá vendo? O cara morreu Que isso? O cara morreu Acho que o cara morreu Na hélice Do nada Você nem tem uma Eu não tenho paraquedas Eu tenho Eu te segura Agora já vai finalizar Do melhor forma Pera pera Deixa eu abrir a câmera Ah vai tirar a porta? Claro Vai tirar uma selfie contigo Vai tirar a foto? Vai com Deus também Tchau Otário Muita Muita É bom dar umas variadas De vez em quando Dá a acusada Do like Aí pô É Se inscreve E falou Tchau É alguma coisa É alguma coisa Cidade space Cidade space Já tivemos em Tóquio No complexo Agora estamos Tá suave Ok Ok É É Para ver se ajuda Caralho Caralho Ok Ok Faz o que? Se nem falaram Nada para você B Co Os caras só de fag Nossa Que legal Vamos lá Então Vamos lá Você nem entendeu Nada É O que? On Vão meter o louco Vão meter o louco Tá a ignorar? Faca dona Faca Sai 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 É o metabalado Cara, eu tô com um pouco de dó da tua mulher, mas eu juro que eu pirei no acê O que que você ia matar, cara? Porque eu preciso de utensílios, meu irmão, e desculpa, cara, mas eu sou lido Cara, você quer utensílios? Eu tenho Pra dar entretenimento Eu preciso de bala pra minha arma e um dinheiro, pô E bala eu tô sem também Sou ladrão, ué Pera, cê tá de fire? Ó, 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 faz o seguinte Eu tenho bala, eu tenho bala, eu tenho bala Vou te deslongemar Cê vai descer do carro Não, ó, faz assim Vai descer do carro Desce do carro, acaba pra cima Não, eu te dou bala se você me ajudar a salvar meu filho Ajuda E a minha mulher Mas desce do carro Desce, rapaz Facadona Ai, que safado Ele não morre Esse ditado Conhece? 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 Conhece esse daqui? Eu tenho elgema, cachorro Ai, seu cachorro tentou me matar, né? A sua mulher dela é gente boa, cara Eu vou salvar ele Ih, da bunda Da bunda Pra garro Não morre, não Você não morre, não, cara Toma, rapaz Agora você vai Pra vala É um bobo pra caralho Você aperta o gema Você automaticamente não morre O dano que era pra ter tido na faca não dá Ele anula Olha aí, ó O agravudo O cara nem tem bala, porra Meu Deus do céu Ladrão Olha o drabão Mentiroso Olha, ele pegou meu passaporte Ele vai me denunciar Amanhã eu vou salvar Você vem comigo Aqui é o barro Aqui é o barro O barro O cara chama DM E fica Ixi, o carro tá trancado Vamos no meu mesmo Esse daqui é o bicho, né? É o carro É o carro da bagunça Só de proteger isso Ó, o primeiro golpe já rolou rápido Sou ladrão Quando um quer não tem jeito O trem já desanda mesmo O trem já é bala Se essa mulher levantar lá dentro Ela vai me matar Você pode ter certeza disso O que eu vou fazer Eu vou rebiar aqui nesse Ó, mas o que tem gente? Tem gente ali, velho? Tem Polícia Nossa senhora A polícia vai ver isso daqui, velho Deixa eu chamar ela, pô, peraí Tem polícia ali no canto Coloca lá É isso O que que aconteceu? Precisa de ajuda, moça Tá suave Por o que? O que que aconteceu? Pacadona Essa daqui tem bala, gente Tem bala Falei que eu ia te pegar E peguei A bala, claro Tem espaço pra isso daqui Deixa eu ver coisas inúteis aqui Aí, pô Vou ter que pegar as balas de 10 em 10 Vamos lá Vamos pegar 10 Vamos pegar 10 balinhas O que foi? O que é isso? Não Toma Adivinha Quem disse que eu sou corno? Mais ou menos isso É, assim comi o ovo é certo Ela tá lá pra boba, mano Vai tricotar Ladrão Olha o fofoqueiro Fofoqueiro Vai ver Uma tança, cara Não sou ladrão, não Aí tem uma mota Por que que não usa? Meu Deus do céu, velho Facadona Vem cá Vem cá Vem cá, cachorro Não corre, não Vem cá que você vai ver, rapaz Eu vou te pegar, rapaz Eu vou te pegar, acabou Que eu vou pular a lâmina, rapaz Eu vou pular a lâmina A lâmina, a lâmina, a lâmina A lâmina, a lâmina, a lâmina A lâmina, a lâmina, a lâmina, a lâmina Eu vou pular seu bucho, rapaz O cara virou um fofo Safado, rapaz A alma de fofoqueiro vai fazer ele voltar Acredita em mim Ele vai voltar A alma de fofoquei Eu sabia Por que nós não é besta Tem uma onze que me espera Quando está com sede Ela ama me chupa Na jacuzzi Na mercez Sessão de estúdio Parado Parado Só parado Ela acreditou O que que veio? Vê se inspecionou o que? Conta pra nós Conta Coloca algo de valiosa Não, não, beleza Eu não estou falando bobagem Coloca Uma coisa de valiosa Nesse chão Vai? Coloca Coloca Que isso, cara Você é pobre Você é pobre É, vaza Valeu, mano Valeu Um abraço Tchau Não me denuncie, hein Senão eu tenho Caça Gente, sabe o que foi pior? Parou com a Cabe-teira Que gosta de ficar Pagando de maluco O cara roubou A caminhonete minha Com o corpo lá dentro Véi A mulher não vai ser Samba Eu enfiei a mulher A dedução Deixa eu aproveitar Essa jogada aqui Dá um pulo no hospital Pra se recuperar Pra se recuperar Aqui, hein? E me perdi nesse labirinto Aqui O hospital bagunçado Oi? Tem médico aí, ó? Não E feio E feio Não tenho, não Consegue preparar Um dinheiro Para o tratamento Burro Não Não Se você não tem dinheiro Faz um sim Pobre Mas é cada indútil Que tem na sociedade Que pior que a gente Se jeta, cara É uma decepção Atrás da outra É um imbecil Atrás do outro Não tem um que salva Me toma de louco Mata todo mundo Olha ali Olha a caminhonete Olha a caminhonete, rapaz Vambora, vambora Tem um corpo aí dentro, cara Com o que? Tudo bem Facadona Olha o cara Eu não tenho algema, não Se eu desalgemar Esse cara vai sair correndo Vai Aham Caraca Agora vai ser perseguição Tudo voltaram Já deu tempo Já deu tempo De se levantar, né Pô Fazer isso daí Passa 10 minutos O povo levanta E vem de novo Algum problema aí? O que é que vocês querem? Algum problema? Você tem arma? Não, não tem Vai, trouxa Tomou uma facada lá Não precisou de teu amiguinho Para te levar no hospital, né? E eu sei como é que teu amiguinho Te achou no hospital Você mostrou para ele Por WhatsApp E o Discord Que ninguém tinha te encontrar lá Aham, vagabundo Pedindo ajuda Vamos denunciar Ai é? Ou vai conhecer a bala? Acho que o amigo dele que tocou Toma E te mostrar a facada Você quer tomar outra? Quer tomar um quita mesmo Quita mesmo Quita mesmo Mas vocês tem arma, casal Para vingar? Não tem? Então vai embora daqui também Eu não sou louco não Não sou louco não Eu não sou louco não Você é Ih Seu nome é Paulinho, louco Ai, estou dando tiro Estou dando tiro Tomou? Não Vou descer por aqui, gente Estou nem aí Eita Vamos embora, vamos embora Vamos embora Ixi, pô Vai lá, um caiu Um caiu O povo que eu matei Está tudo vindo atrás de mim agora, gente Agora ela passou, rapaz É só seguir a API Eu não tenho bala, gente Aí que é o problema, rapaz Ó O povo está tudo ali, ó Vamos embora, vamos embora, vamos embora Esse povo não sei não, viu Está achando que ele tem arma Mas é um deles só Será que é a mulher? Não tem jeito aqui Não há nada, não Não tem jeito em um lugar Nada, a gente chama atenção, né Mas não tem questão ali Não vê, não Se eu levantar, acho que vai ser pior Ó, viram Viram Viram, viram, viram 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 Vou fingir demência Afinal, o que que esse casal quer? Ele vai me atropelar Não tem arma, gente Eles querem pegar, mas eles não têm arma Só dá um mirar, ó Só dá um mirar, ó Ó, ó, ó Eu estou dando a sorte Se esse povo não está armado Senão eu já tinha rodado Olha ele embaixo Como é que está a minha vida, velho O cara assalta, mata os outros E tem nem vida, nem para na arma Nem como se defender Tem que ter confiança mesmo, viu Tem que ter confiança, viu Porque se não, roda bonito Gira igual o Beyblade Mas tem que eu correr Porque eles podem me atropelar, né Se eles perceberam que eu não tenho bala na arma Eles vão vir para atropelar Vamos nessa, gente Vamos nessa Chega de confusão Graça da paz O cara tá a sua ponte aqui Virar um risco Ó, meu Deus do céu Ó, e vamos vir atrás ainda, velho Vamos vir atrás Olá Olá Você provocou? Quer dizer o que, pai? O que vocês querem? Vocês têm arma Você tem pra trocar? 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 Todo velha Tu vê se eu tenho um tempo pra trocar O que é que eu tenho pra trocar? Não, ninguém tem arma aí Camila é demais, vai ver quando tem arma Uou Eu não tenho pra trocar A moeda tem pra trocar Será que alguém viu? A moeda tinha bala, gente Tá vendo? Ela tá só com medo mesmo Toda bem que esse povo aqui tá alertando Se não, sim Ó, ó, ó E... Meu Deus do céu Morreu todo mundo Estão rodando o quarteirão Pra ver Mãe ninguém Quem é tirou? A gente da tira em cima da moto Tá meio ruim, né? Meio... Meio esquisito E aí? Será que eu posso sair daqui de Javei? Pô, eu tô tentando passar uns golpes aqui Mas no fim da semana Eu tô com umas balas Que nem é compatível com a minha arma Esse povo só tá me enchendo o saco Porque eu matei eles E eles tá jogando tudo junto Pelo jeito, pô Vambora, vambora E querem vingança E querem vingança, claro Zezinho da paz Ué O que foi? Chegou a ver um carrinho preto aí na colegização? Não Vagapundo Cagão Ai, é Bandeirante Só pela falta de comunicação Se eu tivesse uma pistola Eu matava você Mentira Ai, gente Eu sou um completo De um ignorante Eu tinha que puxar a bala pra cá E não no usar Consegui equipar, ó Quinze balas, gente Ó Uma Aí, ó Agora sim Nós tá maquinado Uuuuuh Deixa vir Deixa vir aquele casal lá Que eles vão ter um deles 2.0 Vou fazer a minha vingança A segunda vez Vingança não Tanto que é vingança É quando mexem comigo, né E eu que me enchi com eles Pessoal, eu vou tentar fazer uma jogada diferente Que tô rodeando a cidade Não vai dar pra... Chama eles Não, viu O que eu vou fazer, ó Vou puxar o celular aqui Instagram Vamos postar uma foto Que não dê pra localizar demais o ambiente, ó Não dá pra saber um dia Peço desculpas às pessoas que causaram Quem magoei Estou mudado Muito Vamos ver, vamos ver O povo gosta de interagir Às vezes alguém vai achar Aí, Red Fui ali fazer um pauzinho Pra mim postar Sergião, minha ranteira Procura de você, pistoleiro Vou me vingar Vai morrer Eu falei O povo gosta dessas interações Mas o que eles não sabem É que eu que vou me vingar Meu Deus Tá Tá Ele é muito ácido Encontraram... Não, não Tá suave É, meu irmão Só da paz Tem certeza Ok Quer conversar? O que tu quer falar? Morreram Eu peguei vocês Tomar no cu Não Segunda vez que ele morre Mas eles estão me ameaçando Estão me seguindo O que eles querem? Não querem conversar, não Não Será que é ele? É mesmo Antes da polícia Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara, pô? O cara simplesmente sumiu Não é possível Nossa, tem polícia Tem, tem polícia Suavizando Ó, ó Me viram, me viram A polícia A polícia me viu A polícia me viu Vambora Eu vou acabar morrendo aqui, velho Eu não posso tomar um tiro no peito Que eu vou morrer, gente É só um E eu só tenho quatro balas, hein Eu vou arriscar, pô Morrer pra polícia morreu Faz parte, né? Ficaram duas Ó, ó, ó Polícia, polícia, polícia Tem duas balas, gente Tem muita gente rodeando aqui, gente Acabou a bala E a bala acabou Acabou a bala, pô Acabou a bala Acabou a bala Sai na racha O que é isso? O que é isso? Os vídeos saem tudo apaiados Eu devo ter voltado A hora, né? Eu fiz também Tudo aqui Deus abençoe a minha viagem Vou terminar por aqui Mas a continuação dessa caçada É no próximo vídeo As raias Do Serjão Eu quero procurar aqui, viu? Falei igual ele agora Eu achei que tá Tchau, gente 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 não você falou bonito mas infelizmente eu tô acompanhada tem um namorado né da tua conta mas tem é Raul de que o cara tá aí de lado a aula Gabriel mas aqui Raul é luar ao contrário é assim que ele me conquistou e Paulo é um barulho bonitinho e toma e quer roubar a moto ladrão e como que faz para abastecer a moto sem tá com a moto lá no posto não sei a moto acabou a gasolina certo e aí eu não consigo com ela até o posto que a gasolina dela vai acabar antes como eu posso fazer para adiantar esse processo olha aí bom então vai abastecer aí aí tá o símbolo da fluxo não sei se você está na ver tá aí aqui em cima veja aí naquela tabela que tá lá aparece de fluxo aí ela fluxo tem uns carros ali gente uau caraca bonito hein e o carro da polícia e aquele outro também outro carrão Oi gente espera aí que eu tive uma ideia um pouco inusitada que lá vai eu encher o saco aqui de novo ok surrateiramente entre dentro do porta-malas do carro rosa aqui será que o dono viu eu acho que ele tava da bobeira ali hein pô tá tá viajando na batata ali acho que ele não percebeu se o carro cara ele falou com alguém e aí e aí tá querendo aí em cima e a telefone me ligando uma hora dessa velho meu Deus do céu eu acho que esse tiola aí não viu não viu porque tá falando muito baixinho mas ele tá com umas conversas meio para frente que amanhã que prazer olá se é teu namorado ó ó sim sim a gente não percebeu será só tem que tomar cuidado que se ele passar o carro em cima de hidrante de bombeiro aquele negócio de bombeiro quebra-mola ou algo assim a única falha disso daqui vai fazer o seguinte encontrar o amor da minha vida tá e que dê certo família espero que dê certo tá passando rápido apaixonado tá bom é o amor eu encontrei o cara certo povo onde é natan e aí tá falando amigo dele ó tá só na conversa meu Deus do céu como você é burro moleque que raiva meu Deus do céu velho já tô no carro indo para onde para aí tá bravo garoto rapaz aí não bate aí não não bate aí durante não meu Deus do céu eu não posso perder isso aqui mas nem lascando gente não sei encontrar namorada dele 4 e 3 da manhã agora uma coisa que eu quero muito que esse cara faz e aí ele gostar o carro para ouvir a conversa do lado do carro que se ele falar longe eu não vou ouvir tá lá ó tá só bater no rádio é possível é possível eu quero fofocar essa hora da madrugada rapaz no jogo no jogo e esse horário esse horário é o que mais tem tá lá ó ó ó os caras são da pink ó ó homem vai o que mais nada cara Gado, é? Vou ouvir a conversa desse gado Será que entendeu mesmo? E outros não percebem Calaricando Emocional, psicológico Tá vindo mais, caralho Caraca Os caras estão vindo Uma gangue rosa Duvido Cara, ele já se explicou Ouviu conversa desse outro Caraca Calma, calma, calma Tema pra vídeo Pra que que eu vou denunciar? Vou chamar a polícia pra quê? Por curiosidade Eita Não, tá falando o que pensou De início Não, eu não Da hora Depende do momento Sabe? Entendi Depende do momento Tá ligado Tá ligado E no caso Você não quer arrumar Calma com a gente, né? Não É muito bacana Pessoas do bem Cara, eu não Pessoas do bem duvido Eu não posso fazer Eu só não gosto De respeito Entendeu? Algum momento Eu desrespeitei o senhor Não Nenhum senhor a mim Ponderar Ponderar Espionar a conversa dos outros Entendi Eu gosto dessa Que está conversando Entendi Então Sim Sim Eu vou rir bastante, cara, vou rir bastante, entendeu? Mas nada pessoal, eu só vou rir bastante. Entendi, entendi. Então, eu posso garantir que você não é da polícia. Não. Polícia, pelo amor. Cara, posso virar pra trás e ver se eu sou da polícia? Eu vou puxar um trambolho pra você ver aqui se eu sou da polícia. Não, não puxa não, pro seu bem, pro nosso bem, tá ligado? Não, não, vou te mostrar, ó, de costa, ó. Ó, o trambolho, olha que polícia anda com isso daqui, ó. Ó, guarda isso aí. Não é que você anda com isso daqui, não, rapaz. Entendi, entendi. Tá suave, tá suave. Eu vou te dar uma sugestão. Eu fico na minha, você fica na sua e deixa eu... E cada um vai em paz. Nuno é mecânico. Sim, com certeza. Eu sou um cara bonzinho, não sou um cara bonzinho? É. Eu também sou um cara bonzinho. Entendi, entendi. Você tá achando que eu tenho medo dele? Como? Você foi preso ontem, né? Fui. Fui. Eu foste. Também fui. Sabe o que que aconteceu comigo? Tirou até eu com a polícia. Fone falando com a morena. Até um boy puxar chegar lá e falaram que ele me deu uma facada. Bota fé nisso. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou ficar. Você acredita nisso? É, não sei. Você acredita nisso? Cara, isso é incrível. Futeu. Ai, eu matei esse cara ontem, né? Agora eu quero entender qual o motivo de você querer vir atrás de mim, tá certo? Depois de me matar ontem. Não, o que aconteceu ontem, eu vou te falar. Um pessoal que roubou um banco, tava lá no presídio. Eu tentei assaltar um deles e ele juntou com uma gangue atrás de mim. E eu percebi que a gangue era um pessoal do banco. Um pessoal que te assaltava do banco. Que era um bando. É, era um bando. Será que é o bando do Coringa? Me bateu. Eu saí antes deles, porque eu peguei uma pena curta. Pontei lá na minha casa. Peguei uma faca. E falei, vou pegar todo mundo que já deu o banco desse presídio. Vingança. Se você quiser, que agora eu vou entrar aqui no carro. Não tem nada a ver. Você falou? Não faz sentido entrar no teu carro de novo, né? Então, por isso que eu posso achar que é uma... Vingança. Que é uma perseguição. Você concorda? Não, eu não concordo que é perseguição. Eu acho que foi uma... Uma... Coincidência. Uma palavra. Uma coincidência ruim. Coincidência ruim. Tá passando a faca pro cara. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Vamos conversar, cara. Pelo amor de Deus. Calma aí, cara. Passar a faca pro... Ai, ai, meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Que amedrontado é necessário, cara. Entra para a mala, vai. Bora. Ai, eu tô lascado. Vai dar merda. Ixi, a arma do cara dispara. Não faz nada com você, não. Você vai trocar a ideia. Não pôs nada. A arma do cara... Gente do céu. Pessoal, pra quem não entendeu isso daqui, eu dei uma falta de sorte grande agora, viu? Ontem, eu tava gravando um vídeo na cidade. E eu até costumo postar os vídeos sem nenhuma ordem. Mas agora eu vou ter até que dar uma olhada nisso daí, pra pegar a ordem certa. Pra saber. Eu matei um cara lá no presídio, porque eu arrumei uma briga com a gangue no presídio. Só que além de eu matar a galera do presídio, eu matei uma galera nada a ver. Que não tinha nada a ver. E quem quem era quem? Vocês vai ver. E o editor botou pra vocês verem aí o que aconteceu. Vai dar uns flashbacks pra deixar claro pra quem não viu o vídeo anterior. E aí eu vou ter que caçar esse cara a noite toda. É só eu me chamar. Será que tá quente? Eu vou caçar você em qualquer canto. Eu, do jeito que eu me importo, é que eu já teria tentado te matar. Mas eu vi que você tá tentando me dar a chance. Eu estou falando. Vamos fazer o seguinte? Pela primeira vez dessa minha vida. Um acordo. Vai, desce do carro. Ok. Você vai estar aqui quem que não vai matar os polícias? Onde vocês estão? Bora então. Já podia ter te matado aqui. Eu justo que eu não vou fazer nada. Não vamos, bora. Na paz, cara. Na confiança. Vai estar mal? Vai estar mal? Entra armado. Entra armado. Vai. Bora. Ah, você tá sozinho aí, cara? Por que que tá andando sozinho? Vou matar ele não. Vou matar ele não. Vou dar um voto de confiança. Só no hotel, onde ela tá sendo abordada? Eu só tô de idoso, tá? Tá certo. Aonde? Na rua debaixo da onde? Eu atirei ali, foi sem querer, tá ligado, pai? Não era pra tirar não. Eu não abaixei do cara não, pô. Falei na boa com ele. É? Nada de caô aqui. Agora poderia ter matado ele também. Ele foi juvenil ali. Mas eu vou valorizar isso. Porque ele poderia ter me pegado. Por agora. Eu vou valorizar isso. Na frente do hotel? Na frente do hotel? Pegaram o quê? Pegaram a mulher que você falou que ia namorar? Cara, na hora que você me falou. Na hora que você falou. Eu vou namorar gostando. Falei, bicho, é o meu cara certo, cara. Falei, o cara vai me dar agora. Quando eu ia falar. A parte de você, eu te enganei. Em algum momento, ela entrega o que vai fazer. Que grava vídeo. Só que as pessoas aí não percebem. Porque tem uns, né? Você sabe que tem uns. Eu não me macho com essa cidade, não. Então, né, cara? Eu não, entendeu? Eu sou putão. Eu sou putão, Paulo. Ó o putífero. Eu virei amigo do cara do nada. Do nada. Olha, no vídeo não tem sentido nenhum. Não tem jeito. O que rola, rola? Adolfinho? Oi. Meu novo amigo aqui, ó. Quem? Oi. Paulo. Paulo? Aham. Você tenta me matar. E agora é seu amigo. Ele entrou na parcavalho, irmão. Bota fé. Ó, cara. Mas eu vou te falar um negócio. É porque eu tava com o foco de ouvir conversa. Mas naquela hora... Só queria espionar. Puxada a doze de rendido, viu? Sim, eu sei. Você arriscou bem, viu, cara? Eu acho que eu arriscou. Você podia ter pedido pro pessoal ficar lá esperando antes. Você deu sorte? Sabe o que é, seu Paulo? Que a história seria outra. Eu não tenho muito medo, não. Minha vida já é muito problemática pra ter medo. Caramba. Morrendo tem problema? Ah, quem tem medo de cagar, chupa a gelo, né? Mas tá... É verdade. Quem tem medo de cagar, chupa a gelo. Mas, 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 vamos pro foco, cara. Vamos pro foco, então. Então, bora. É arranjar treta. Qual polícia? Acha alguém da polícia que você quer pegar? É, polícia. Olha que eu estou procurado. Entendeu? Para, pessoal. Agora eu sou com você. Eu sou um dos Rovinha. Os Pink. Os Pink. É isso. Eu sou da gangue da pedrela, picha hermosa, agora. Vamos nessa. Eu não tenho vaga nesse carrinho. Ali é polícia, ali é polícia. Ô, gente. E aquele carro que estava fitando nós? É um T-23. Uh, pra onde eles vão? Tem bastante garo aqui. Ó, pô. Ele quer pegar as polícia, senão vai ajudar ele agora. Embaixo do pilvão. Ai, acabou o tom, acabou o tom. Morreu. Meta bala. Meta bala. Meta aí um, cara. Meta aí um, cara. Vai, mané. Vai, mate aí um, mate aí um. Vai, mané. Aí, ah, vamos, cara. Ai, acho que deve ficar, cara. Quero ficar, maluco. Sou. Vai, cara. Tem que bater. Tem que bater. Tem que bater. Tem que bater. Ih. Não. O carro estragou. O cara morreu. Merda. Não. Que parece que te perseguem. Não sei. Voltou. Pessoal, o cara, olha, eu... Fiquei aquele famosinho, né? Fiquei ali deitado. Chegou um cara ali andando e me botou dentro da moto. Eu tava contando com isso mesmo. Mas vocês veem que passou até os 10 minutos já do jogo. Eu já tava até desistindo já. Falei, vou guardar que já já passa o que foi movimentado. Pô, Breno, a polícia ali na frente já. O que foi? Eita. Será que é um dos caras que tava lá? Não, duvido. Eu tava arredendo a gravação aqui, gente. Na verdade, a primeira bala eu que errei, né? Só que ele moscou pra entrar no carro. Então nós dois temos um vacilinho aí. Mas ele matou. Eu nem sei o que eu sei, né? Eu encertei. Pronto, gente. O cara trouxe pro... Ah, pro hospital. Aí, ó. Tô de boa. Aqui, um segundo. Aqui. O meu nome pode colocar aí. É Paulo Mitocôndria. O famoso domador das aranhas aranhas. O que? Mitocôndria. Mitocôndria. Me trata logo. Ela. Você quer saber tudo? Então pergunte. Pode perguntar, vai. Não, não. Não precisa. O tamanho do meu pau também. Que nome, pau? Quer saber também? Não, não precisa. Não, pergunte, pergunte. Pergunte o tamanho do meu pau. Pergunte o sexo também, é bom. Já que chama. Pergunte o sexo. Sexo eu gosto. É a Dora. O que aconteceu com o senhor? Então, o que aconteceu é o seguinte. Eu tava dominando. Leveu uma bala. Eu tava numa... É porque é o que eu te disse. Que eu trabalho com aracnídeos. Sim. Falou. Entendeu? E eu tava fazendo a dominação da aracnídea. Da aracnídea. Eu vou levar a T3. Aquela que tem o Tec9. Entendeu? Ela rouba a barreira do som. Mentira. E aí a mesma acabou dando uma... Uma leve manjubada em minha mão. Uma chupada. E eu fiquei com um pedeno poderoso. Nada a ver, nada a ver. Isso, nossa, é demais. Você não quer me dar um beijão? Aqueles estralados na minha boca? Não. Eu tô com sapinho. Não seria bom. Não importa. Esse é um beijo. Sapinho é a máscara. Eita ali naquela maca. O senhor tá precisando de tratamento? Ou o senhor só... Só tá... Não. Só quero um beijo. Eu quero um beijo. E a gente... O senhor tá precisando de tratamento? Eu adoro zoar no hospital, véi. Ai, ai. Que parte é do que fazer. Tem um povo que reclama, gente. É porque assim, ó. O povo que é dividido entre RP e anti-RP. E anti-RP. RP, anti-RP Anti-RP Duvido É antes de fazer o julgamento Criar conteúdo E entretenimento Meteu o louco Sim, eu sou ladrão Desculpa Pelo amor de Deus Por favor, deixa nós Não é de luxo, não Vou devolver Cuidado Ó, o carro da polícia não passou no outro lado O carro da polícia não passou naquele outro lado Não confia não Não Eles ainda estão lá, eu tenho certeza Eu falei o que? Eu não sabia Eles vieram olhar Vieram ter certeza Eles não é besta, não Eles vieram olhar É que nós não é besta Tem uma música que me espera Quando tá com sete Ela mãe me chupa na jacuzzi Na mercez Sessão de estúdio Como nega sou sucesso Música do teto E muitos querendo me derrubar O brilho ninguém nunca vai ofuscar Nasci predestinado a ganhar O foco é ficar rico e nunca mais parar Eu sou ladrão, rapaz Carrinho de qualidade, hein, gente Dá pra dar uma brincada Eita Tá suave Pachucou, rapaz Desculpa por isso, tá Tirei Ué O que é isso? Tá bebendo uma coca? Enquadramento O que é isso? O que é isso? A polícia do outro lado ali, gente A polícia do outro lado ali Calma aí, calma aí, calma aí É o que? Deixa eu arrancar as roupas Ficar agachadinho aqui, gente Tá Olha os polícia vindo Olha os polícia vindo ali, ó Tá a fazer o ISO Revistando a turma Turma, tinha dado o cacete na câmera Que a câmera encheu a memória Mas a gente nem percebeu nada Vão te encontrar Se encontrar você é o suspeito número um Comandante Hamilton tá aqui em cima Da maquiária, atividade total na cidade Ô gente, vocês querem saber que eu sou cara de pau O ponto de eu ir ali, quer ver? Vou largar A arma A facadona A facadona Não sei o que que aconteceu Ah, peraí Tá falando com meu filho Ah, o que que foi? Fala aí, o que que foi? Fala aí, o que que foi? Tá passando a residão, né, gente? Ahn? Tá Nossa, a gente ia precisar tá passando um... 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 Como assim? Tá maluco ou que? Ah, meu mano Sem investigação? Ahn? Não, não Eu tava... Se eu tivesse feito alguma coisa aqui, eu não sei o que que falou Eu... Já nos vazaria? Então... A molecada falou Hum... A molecada falou que era um cara de capacete Era um cara de capacete Ué Não, mas eu tô com uma garota Quem conduz uma moto, o cara tem capacete Tá o Carlos, tá o Juninho Só vagabundo, só vagabundo Não, eu não tô... Não, nós trabalhamos sim Você é vagabundo, você é vagabundo Quem disse? Sai fora Quem te tomou tiro aí? Que que aconteceu? Cara, como que vocês vão me prender? Eu não tô entendendo É, sem prova A gente não vai te prender Então Ó, Paulo, funciona assim Quando o teste ele dá positivo, né? Provavelmente porque você teve... Tocou, né? Algum tipo de droga Teve pólvora na sua... Tem pólvora nas suas mãos Ou você utilizou alguma coisa Né... Eu tentei roubar um carro lá E a polícia me... Sim É, tem um cara que bobeou e acreditou Então vem aqui, traz ele aqui Vai lá Manda um papo aqui O que que você tem aí? Tá com a arma? Não Certeza Certeza, absoluta Olha o que eu fiz Não, a lockpick que é bom Joguei fora essa merda aí Olha Você tem certeza? Absoluta Vocês tão pegando o cara errado pela primeira vez então Não, pô Eu tô metendo o papo aqui reto com você Pra... Eu também tô a meter o papo reto Ó Não 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 tem Então deixa eu fazer o seguinte Deixa eu fazer o seguinte Eu vou te revistar Vou ignorar tudo que você tem Eu só vou buscar a arma Fechou? 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 Eu vou pra cima de vocês Uma situação desagradável aqui Mas tá tudo perfeito, cara Tá tudo tranquilo Tá tudo fofo É muito cara de papo Eiii Os policial não pode lembrar quem matou eles Né? Não sei se os que eu matei tava ali Que eu nem presto muita atenção nessas coisa Gente Mas aí, ó Esperar agora a polícia sair d'cora Pra lá O helicóptero foi embora Tudo vazou E agora gente, ó Pra recuperar A arma Não, nem nesse É no segundo É esse não Aí Aí Aí, não entra no bucho? É, aí mesmo, antes que dá caô Pra salvar vocês Quase a 3 milhões Tá Só causa o céu Tchau Tchau Tchau